O progresso um dia vem, mais de um iPhone, mais mais gigante Vai se sentir melhor, se sentir mais importante Pode dar um RPC O mundo é dado, vai comprar, em seguida Guarde seu tesouro de ladrão Quer ver que o comércio quer ver que Então enche essa folha e compra logo de uma vez Escolha o limite, a mão foi na conta Foi na conta, foi na conta, foi na conta